Sei que não vem só querendo me ver Sei que é algo mais só não quer me dizer Aqui tem um vinho pra relaxar você Só não foge do assunto que eu quero saber Responde baixinho que eu quero saber Se eu tirar sua roupa você não vai ceder Fala no meu ouvido pra ninguém mais saber Ô pessoa que morrer aqui cê vai ver Já é meia noite a gente acaba de fugir Não precisa responder Já respondeu com prazer A casa tá vazia toda só pra ir você Hoje é sessão de prazer Acaba quando amanhecer São duas da manhã e cê ainda quer replay Nossa sessão de prazer Acaba e você quer replay Sei que não vem só querendo me ver Sei que é algo mais só não quer me dizer Aqui tem um vinho pra relaxar você Só não foge do assunto que eu quero saber Responde baixinho que eu quero saber Se eu tirar sua roupa você não vai ceder Fala no meu ouvido pra ninguém mais saber O pessoal que morrer aqui cê vai ver Já é meia noite a gente acaba de fugir Já é meia noite a gente acaba de fugir Já é meia noite a gente acaba de fugir Não precisa responder Já respondeu com prazer A casa tá vazia toda só pra ir você Hoje é sessão de prazer Acaba quando amanhecer São duas da manhã e cê ainda quer replay Nossa sessão de prazer Acaba e você quer replay Ei E aí O pô cheio O pô cheio O pô cheio Qual eu vou E таким E assim O que é isso?